Suponha que você encontre uma pessoa que faça a seguinte proposta Eu tenho um milhão de reais para te dar hoje Mas eu tenho uma segunda opção também Eu posso te dar um centavo hoje Porém esse um centavo você não vai pegar hoje Eu vou aplicar esse um centavo de forma que dia após dia Esse um centavo dobre o seu valor Então por exemplo, hoje você tem um centavo Amanhã esse um centavo se transforma em dois centavos Depois em quatro Depois em oito E assim sucessivamente até o trigésimo dia Até o final do mês O que você prefere? Receber um milhão de reais agora? Ou esperar 30 dias para receber esse um centavo Que foi evoluindo dia após dia até o trigésimo dia? Eu peço que você já coloque aí nos comentários O que você acha mais vantajoso e qual é a escolha que você faria Tudo bem? Pense um pouquinho, coloque aí O seu comentário é muito importante aqui para o canal Beleza? Agora acompanhe comigo porque nós vamos analisar Essa segunda opção do um centavo A primeira opção não tem muito o que pensar Um milhão de reais é muito dinheiro A vontade é de já pegar esse um milhão Porém como na segunda opção tem esse detalhe aí De receber um centavo e ele ir se transformando Quem sabe esse um centavo lá na frente não passe de um milhão Para isso eu quero que você observe comigo a planilha que eu montei Para você entender o que acontece com esse um centavo dia após dia Então acompanhe aqui Aqui na planilha nós temos a primeira coluna que indica os dias do mês Primeiro dia, segundo dia até o trigésimo dia E a segunda coluna a evolução do um centavo dia após dia Então veja que no primeiro dia você vai ter um centavo Caso você queira receber, nesse primeiro dia você só vai receber um centavo Mas se você esperar para o segundo dia Esse um centavo se transforma em dois centavos Depois em quatro, depois oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro Um real e vinte e oito Dois reais e cinquenta e seis aqui no nono dia No décimo dia, né? Passaram aí um terço do mês já Você só receberia cinco reais e doze centavos É um valor muito pequeno Agora veja o que acontece Vamos ir descendo aqui a planilha Veja por exemplo No vigésimo dia, esse um centavo se transformaria em cinco mil Duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos Parece ainda um valor bem pequeno em relação àquele um milhão Que receberíamos no primeiro dia, né? Agora veja o que vai acontecendo a partir daí Esse cinco mil vai dobrando, se transforma em dez Depois em vinte, em quarenta e um mil Oitenta e três mil Cento e sessenta e sete mil Aqui no vigésimo sexto Nós já estamos em trezentos e trinta e cinco mil Quarenta e quatro e trinta e dois centavos E olha o que acontece aqui No final do mês, no trigésimo dia Chegamos em Cinco milhões trezentos e sessenta e oito mil Setecentos e nove e doze centavos Observando a planilha, você já entende que a segunda opção É muito mais vantajosa O difícil é arrumar uma pessoa que faça essa proposta pra gente Porque agora a gente já sabe o que escolher Eu quero que você entenda qual é o conteúdo matemático envolvido nisso O conteúdo chama-se progressão geométrica E na progressão geométrica nós temos uma fórmula Que determina qual é o valor lá no trigésimo dia E a fórmula é essa daqui O termo, ou seja, o valor lá do trigésimo dia É dado pelo valor do primeiro dia Que eu estou chamando de A1 Multiplicado pela razão A razão é a forma como esse um centavo vai se transformando E ele se transforma dobrando Então essa razão aqui vai ser dois Daqui a pouco eu vou substituir os valores aqui Elevado a quantidade de dias menos um Então, trinta dias menos um Olha como é que fica a continha A trinta, que é o montante, o valor que eu quero descobrir lá no trigésimo dia Vai ser dado pelo valor do primeiro dia Que é um centavo Então 0,01 Multiplicado pela razão Que é esse Qzinho aqui No caso a razão é dois Já que o valor vai dobrando dia após dia Elevado a trinta dias menos um Esse menos um é porque eu já coloquei o primeiro dia aqui 0,01 Tudo bem? Então nós temos o seguinte O valor lá no trigésimo dia Será dado por 0,01 Multiplicado por 2 elevado a 29 2 elevado a 29 Multiplicado por 0,01 Vai dar justamente o valor que nós Encontramos lá no trigésimo dia Na planilha que eu mostrei para vocês Logo resolvendo esta operação Nós temos 2 elevado a 29 Que é 2 vezes 2 vezes 2, 29 vezes Multiplicado por 0,01 Nós vamos encontrar justamente os 5.368.709,12 Eu espero que você tenha gostado aqui da aula Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos E até a próxima aula Valeu!